Boa noite Vanderlei de Xemburgo, Lucas Uti da Rádio 5 Estrelas e também no YouTube Oficial do Cruzeiro Vanderlei, um jogo muito troncado contra um time do G4 da Série B e o Cruzeiro abre o placar, mas muito rapidamente tomou um empate e eu queria saber de você, como é que você viu essa partida, o que faltou para o Cruzeiro trazer os 3 pontos para Belo Horizonte e essa sequência de jogos que o Cruzeiro vai ter também em casa nas 4 próximas partidas o Cruzeiro vai jogar 3 em casa Um abraço, acho que o Cruzeiro jogou um grande jogo, praticamente, identificando o adversário saiu com vantagem, a entrada do Rafael Sobbs era para nós termos um toque de bola, uma fugida dos zagueiros ali que são os zagueiros grandes e procurava botar um pouco mais de velocidade com toca de aproximação Depois eu coloquei o Rafael, coloquei o Thiago que vem crescendo, vem treinando muito bem e uma coisa que aconteceu no treinamento, que pode ser uma coisa que vai acontecer é a entrada do Ayrton Ney por dentro porque ele é um jogador rápido e recebe a bola sempre e ele é agudo, ele vai para dentro do gol Então a gente vai estudar isso aí com calma, essa coisa do Ayrton Ney, ele jogou muito bem quando veio para dentro, por fora ele fica muito, a bola não está chegando, então vamos com calma que acho que a gente vai achar um espaço ali e a gente está identificando, as coisas estão acontecendo estamos fazendo as mudanças, estão acontecendo, acho que foi um resultado dentro daquilo que eu coloquei de projeção contra o CRB, contra o Goiás, são times que estão lá em cima, tem que ganhar não, nós temos que ganhar jogos que nós temos que, adversários que não estão indo para lugar nenhum aí que são dez jogos que eu coloquei, não vou falar quais são as equipes mas nós colocamos dez jogos que nós temos a obrigação de ganhar e mais sete, contando com o risco do Goiás hoje agora ficaram restando seis, para a gente poder buscar a nossa classificação agora, tem dez jogos importantes que nós temos que jogar, tanto em casa como fora, para ganhar Adrualdo Leal, Rádio 98 FM, boa noite Luxemburgo Luxemburgo, gostaria de saber de você o porquê da escolha do Rafael Sobres ao invés de você ter dado sequência para o Thiago, o porquê dessa escolha e queria que você comentasse também a respeito, principalmente no segundo tempo do Wellington Nen, que arrancou, ajudou na jogada do gol e parece que vem se soltando mais, lembrando daquela época dele de Fluminense onde ele se destacou muito, obrigado Bom, eu sempre respeito muito as perguntas, né e porquê você fez aquilo ou fez ou não fez se eu tivesse entrado com o Thiago, depois seria porquê você manteve o Thiago, né e não pude trocou, eu olhei ao adversário, achei que eles iam abafar a gente como eles jogam com oito jogadores, dois zagueiros ficam bem espaçados, distantes então o Rafael Sobres é um jogador que pode sair e dar um tapa na bola e achar alguém só que eles não fizeram isso, eles respeitaram o Cruzeiro não jogaram exposto como eles jogaram contra as outras equipes, se nós analisando um tape, né então a gente trabalha em cima daquilo que a gente analisa tanto é que no segundo tempo eu fiz as mudanças em função daquilo que eu estava observando no jogo e nós crescemos de produção e poderíamos ter conquistado a vitória né, e a outra que você falou do Elton Ney eu já falei anteriormente, né, que o Elton Ney por dentro ele é agudo é uma opção muito boa, vamos ver como é que a gente vai fazer agora Luxemburgo, Arthur Baraz gostaria que você já pudesse fazer uma prévia desses dois jogos que o time terá pela frente numa nova casa contra Ponte Preta e Operário e o que você já sabe ou tem de informações dessa Arena do Jacaré em Sete Lagoas o Cruzeiro só mudando de casa pra ter a presença do seu torcedor no estádio naturalmente que você foi favorável e deu o seu aval pra essa decisão, não? Arthur, um abraço claro, eu fui consultado pela parte técnica e o campo não estava em condições muito boas mas foi pra lá uma equipe contratada a empresa e tá lá desde que que nós aprovamos tá lá trabalhando e o estado do gramado hoje é bem melhor nós já temos as fotos temos as informações está bem melhor e aproveitar a sua fala e que eu prefiro seis mil torcedores lá na Arena do Jacaré né do que é no Mineirão grande né e além de tudo vazio sem ninguém porque tá proibido ter torcedor então é convocar o torcedor pra que lotem lá o estado o estádio e que possa participar com a gente é é você é no centroavante da equipe nós temos dois jogos em casa depois temos fora e depois temos outro jogo em casa então acho que é um é um momento que a gente tem que que evoluir e nós temos dez equipes aí que nós temos que conquistar vitória não vou falar das equipes eu já conversei com os jogadores e vamos preparar pra jogar em casa bem quando uma equipe tá com 25 pontos nós temos 26 pontos que é a ponte preta que vem evoluindo vem crescendo e nós temos que ter a paciência de jogar um jogo sem ficar vulnerável sem sem querer partir pra ganhar de qualquer maneira jogar 90 minutos de ganhar o jogo mas convocar o torcedor pra comparecer e ser o torcedor ajudando a equipe participando com a equipe entendeu nós vamos precisar disso as pessoas estão aí meio né pessimistas né mas a gente dentro do resultado do CRB e do Goiás são resultados que a gente entende que poderíamos até ter ganho os dois jogos nós tivemos mais volume nós tivemos mais próximo do gol então isso é uma evolução da equipe e e vamos convocar o torcedor pra ser o centroavante vai ser importante essas 6 mil pessoas que vão no estádio poder realmente ajudar a equipe do Cruzeiro Vanderlei Sulio Massilva da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão no jogo de hoje o ataque do Cruzeiro teve muitas triangulações é uma evolução do trabalho que teve durante a semana e o reflexo desta evolução pode ser mostrado também nesta partida contra a Ponte Preta embora estejamos analisando ainda esse jogo do Goiás nós temos treinado bastante duas semanas livres para poder trabalhar nós planteamos algumas coisas criamos algumas situações de aproximação de triangulação de ter sempre jogador mais próximo da bola houve um momento do treinamento em que eu coloquei o Eltonem por dentro e vi que houve uma evolução da equipe com o Claudinho na direita e mesmo o Massinho na esquerda e com o Thiago adiantado então isso foi feito e deu resultado nós estamos buscando cada dia acrescentar alguma coisa para a equipe a equipe vem evoluindo ganhar do Goiás aqui é muito difícil e nós estivermos próximo de ganhar a equipe do Goiás é uma equipe que está aí na frente no G4 e está em VIC que está aqui no seu campo mas nós jogamos um grande jogo Chambor boa noite gostaria de te perguntar sobre esse lance que do gol do Goiás que originou o gol do Goiás e que a central da Pito na transmissão da Globo apontou que houve uma irregularidade porque um dos jogadores do Goiás estava no campo de jogo do Cruzeiro na hora da saída de bola gostaria de perguntar a você sobre esse lance específico e sobre a atuação do VAR até agora na Série B muito obrigado olha essa essa eu não vou falar nada do Jean Pierre porque isso não tem nada a ver com o Jean Pierre quem tem que observar isso é o VAR e chamar a atenção do árbitro o VAR está para ver as irregularidades que aquela que o árbitro não pode perceber se ele percebeu ele viu está certo ele tem que chamar atenção se o jogador está no nosso campo não pode ser dada a saída com o jogador do nosso campo então eu acho que o VAR errou como vem acontecendo mas não pode acontecer uma situação dessa de jogador estar no nosso campo mesmo que seja meio metro um pé ou dois pés não adianta não interessa o importante é que o jogador está irregular e a jogada vai para o lado direito onde ele participa da jogada que ele vai para o lado direito a bola vai para o lado direito então eu acho que não tem nada a ver com o Jean Pierre e sim com o VAR que vem não na Série B não vem no campeonato brasileiro se equivocando em diversas situações e naquela que precisa da presença dele ele não não comparece Burgo Josias Pereira do jornal O Tempo da Rádio Super lhe faço duas perguntas até relacionadas também sobre o ataque do Cruzeiro uma como que a saída do Bruno José teve um impacto também nessa formação ofensiva do Cruzeiro tendo que colocar o Marcinho também tendo que ajustar a equipe e outra se você já conta com o Marcelo Moreno para esta partida de sábado e o que você acha do Moreno possivelmente mais uma vez ficar fora do Cruzeiro no próximo mês porque mais uma vez teremos uma rodada tripla de eliminatórios muito obrigado bom o Moreno vai chegar meia noite deve chegar duas horas da manhã lá em duas e pouco da manhã lá em se a gente contar com ele lá em em sete lagoas mas a gente é um jogador que nós já estamos acostumados com isso no Brasil de o jogador chegar e você usar levar ele para a partida vai ser usado na necessidade que acontecer dentro do jogo mas para começar jogando eu acho muito difícil o indivíduo alcançar essa situação e com respeito ao ataque eu vejo que o Thiago vem evoluindo nós temos treinado bastante finalização com ele é um jogador que tem um potencial muito grande está crescendo de produção e é um jogador que a gente conta com ele então se o Marcelo Moreno tiver que ir para a seleção continuar treinando o Thiago e aprimorando a finalização dele que ele tem aprimorado bastante acaba o treinamento ele fica mais 15 20, 30 minutos treinando finalização e ele está evoluindo é um jogador forte um jogador que ajuda bastante quando entra então a gente sente a falta do Marcelo mas eu acho que dá para suprir a ausência do hoje a presença do Rafael só foi estratégica mas o Goiás não fez aquilo que fez nos outros jogos então prejudicou um pouco o Rafael porque o Rafael precisava de ter campo e dar o tapa para poder achar a frente alguém que estivesse por trás e esse alguém eu achasse a frente que em velocidade com o Bruno e aí a saída do Bruno prejudicou bastante a equipe porque eu perdi a velocidade do Bruno e que o Helton era para puxar para dentro mas sem a velocidade com habilidade e o Bruno seria o jogador que jogaria nas costas do Apodi ali deixando vindo com o Apodi e saindo nas costas do Apodi e ia preocupar o Apodi a saída dele ali eu botei o Marcinho mas o Marcinho não é velocista é mais técnico então acabou a saída do Bruno prejudicando a gente Boa noite Vanderlei Luxemburgo aqui quem fala é João Vitor Pena do portal Esporte News Mundo Lucha hoje após uma sequência de três jogos sem ser vazado o Cruzeiro voltou a tomar gol qual é a sua avaliação sobre a atuação defensiva do Cruzeiro nessa partida? Bom, com todo respeito a pergunta, cara tomamos o gol com o erro do VAR e e e a gente está tendo uma defesa muito sólida se você pegar qual foi a grande defesa que o Fábio fez dentro do jogo qual foi a defesa que o Fábio estava né foi solicitado né a não ser nas bolas de escanteio que são bolas preocupantes ali que são grandes então eu não estou preocupado que tomamos o gol não nós tivemos uma grande partida e eu não posso chegar a equipe vem a três jogos tomou um gol e de repente eu vou crucificar os zagueiros porque tomou um gol acho que tem que ter um pouco de calma um pouco de paciência analisar com um pouco mais de coerência com todo respeito a pergunta mas tem que analisar com um pouco mais de coerência do que você tomou um gol vai responsabilizar que culpa que tem a defesa a culpa foi do VAR que deveria ter invalidado o gol porque o jogador do Goiás estava irregular não o juiz o VAR obrigado obrigado